O BB Seguridade não vai ter vida fácil neste ano, foi o que afirmou o Bank of America em um relatório divulgado para os seus clientes. O aumento de capital da Brasil Prev foi um ato de prudência, porém preocupa. Os resultados do negócio de previdência devem continuar a ser prejudicados pela volatilidade e pelo descasamento na remuneração de ativos e passivos, dado o pico de 15% no acumulado do ano do IGPM, enquanto o IPCA aumentou apenas 3%. O banco afirma que caso a inflação continue alta, e isso é aguardado pelo mercado, logo a empresa terá que realizar um novo aumento de capital. 2022 deve ser um ano melhor para a companhia, com a normalização dos índices de sinistralidade e também da melhora da economia como um todo. Em 2021 até agora, as ações da BB Seguridade estão acumulando uma queda de 14%, enquanto o índice Bovespa acumula alta de 9%.